Easy life, just stuck in it, you're alright, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dey E eu sou a Sueli E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto Qual que é o vídeo, Sueli? Meu problema com o canal IG React Tá no canal da Fanny, meus amigos Da Fanny, meus amigos A gente já reagiu com os vídeos dela O último que eu me lembro que a gente trouxe foi Eu odeio o Casal Feliz, né? Foi também Foi esse Verdade E a gente gostou bastante, porque ela é muito engraçada e tal Verdade, meus amigos Vocês estavam pedindo aí esse vídeo pra gente trazer Quando eu li o título do vídeo também fiquei curiosa Eu também tô curiosa, meus amigos Bora lá, vamos ver como é que vai estar esse vídeo, beleza? Exatamente, não esquece de deixar o like Se você puder compartilhar com pelo menos dois amigos Já vai estar ajudando muito o nosso canal, beleza? Verdade, meus amigos Já deixa aquele like pra fortalecer a gente E ativa o sininho Pra não perder nada, porque aqui É melhor que tu, hein? Então, bora mais um vídeo Ficando aí, meu patrão Antes de começar o vídeo Vamos para um Tururururu Comercial Vou contar uma historinha aqui pra vocês Se você é como eu era antigamente Uma mera plebeia Que não sabia nenhum básico do básico de edição, tá ligado? E se a edição pra você é tão difícil Que até parece que você está descodificando um código Mosse Eu tô aqui pra lhes apresentar um programa Que vai provar pra vocês Que editar não é um bicho de sete cabeças E sim, eu tô falando da Filmora Filmora X é um programa de edições feito para você Que não sabe bagulho nenhum de edição, tá ligado? O programa apresenta ferramentas bem fáceis, assim, ó Bem easy de se aprender E com uma interface simples de se entender Que até eu, que sou uma mera primatinha Aprendi rapidinho a mexer Mas não para por aí não, fi A Filmora atualizou pra nova versão nomeada de Filmora X Que nela tem várias ferramentas novas e efeitos Vou mostrar aqui pra vocês que é mó easy de mexer, mano Pra começar, tá aqui meu projeto E aqui eu vou escolher um efeito, né, pra colocar nele E é só eu selecionar o meu efeito E colocar em cima do meu projeto E olha só, uau Como isso realmente é incrível Parece até magia Mas é só edição Agora eu vou testar aqui com o deus Edinaldo Pereira Pra que um Edinaldo Pereira se eu posso ter vários? E tem centenas, fi Centenas de efeitos que você pode escolher Mas qual foi, Fanny? Qual é? Eu só tenho o celular da Barbie Butterfly, tá ligado? Não se preocupe A Filmora também tá disponível para celular Conhecido como Filmora Go Mas qual é? Tá me escaralhando, Fanny? Eu realmente não sei mexer na edição, tá ligado? Como é que eu vou aprender, menor? Caraca, você é chato Enfim Mas não se preocupe A Filmora também tem um canal aqui no YouTube Com vários tutoriais pra te ajudar na hora da edição Então, tio, não tem erro Todos os links que citei Vai tá aí na descrição E também nos comentários fixados E... Aqui vai a frase A frase de efeito, tá ligado? E vá Libere sua imaginação com o Undershare Filmora X Cara, um bagulho que eu tô fazendo bastante É procurar meu nome no Google ou no YouTube Tá ligado? Pra ver o que as pessoas tão falando Pra ver se tem algum vídeo sobre mim Acredito que quase todo mundo já fez isso Não necessariamente só influencer ou pessoa que trabalha com a internet Até pessoas desconhecidas, assim Handles Já fizeram isso Só pra ver se aparece alguma coisa com o nome dela Então eu fui pesquisar meu nome lá Nosso avô, assim, ó Só esperando que aparecessem meus vídeos Então eu vi Eu vi aquilo Que é canais de react Reagindo ao meu vídeo Cara, eu não tenho nada contra canais de react Quer dizer, tem algumas coisas Alguns pontos que eu vou falar ao decorrer do vídeo Mas acho da hora, tá ligado? Eu não vejo nenhum problema Ninguém reage nos meus vídeos, tá ligado? Só que eu não consigo assistir Porque eu fico com vergonha Eu não consigo Juma pra você Quando eu tô em calo com os meus amigos Um dia o meu amigo Ele colocou uma transmissão E começou a transmitir meu vídeo, velho Eu saí da calma O tempo, o caralho, todo Eu fiquei com vergonha Eu não quero Eu não consigo ver gente reagindo ao meu vídeo Porque eu sei que a reação vai ser uma merda Eu sei que os caras vão falar Caraca, mano Que bosta de vídeo é esse, velho O de no like Não, certeza mesmo Certeza, velho Tá ligado? E realmente isso aconteceu Em algumas reações, velho O primeiro vídeo que eu achei aqui Foi um do moleque Que ele tava vendo o vídeo Que eu fiz de Boku no Pico Reagindo com a mãe dele Com a mãe dele Ele literalmente Pegou a mãe dele pra reagir Em um vídeo que eu falo de um hentai E a mãe acreditou Que eu tava falando sério Olha isso, velho Porque ele é o criador De meu cu da pica Sim, esse homem Que está destinado Pelas profecias derrotadas Nem com o que Não entendi não O fone travou Ai, vontade de chamar Eu tava indo afogar, cara E o pior é que eu acho Que a mãe dele realmente acreditou Que eu tava falando sério Só pra contextualizar Aquele vídeo foi ironia, tá? Teve gente que real acreditou Eu vi gente Um monte de gente comentando Onde é que eu assisto esse anime? Não assista, pelo amor de Deus Não assista Só não assista Tudo foi ironia, cara Eu falo isso por experiência própria Agora eu tomo remédio Todo dia Teve outro vídeo Que era gay reagindo Eu não sei que porra de vídeo é esse, tá? Eu nem vi Porque eu tava com vergonha de ver Mas é um gay reagindo no vídeo, cara Que da hora Representatividade, gente Teve outro que Tá, esse foi o único Que eu vi assim Mesmo Que eu fiquei com muita vergonha De verdade Esse da mãe Eu fiquei com muita vergonha também Porque a mãe ficou com o cara Mano, o vídeo inteiro O moleque ficou olhando rindo Provavelmente eu acho Que ele viu o boco no pico Eu não sei E a mãe com cara de decepção Olhando pra ele Meu Deus É essas coisas Que meu filho assiste na internet Agora eu vejo desse Alexandre na área Eu fiquei com muita vergonha O vídeo Eu não acompanho o conteúdo dele Mas eu fiquei com vergonha Porque o vídeo inteiro Ele ficou reagindo assim Com essa expressão O vídeo inteiro Ele olhava com cara de Porra, é essa? Cara, me deu uma vergonha Por que que pare? Tanto vídeo bom pra tu assistir Tu vai assistir esse, velho Sei lá, assiste o... É, na verdade Eu não tenho nenhum vídeo bom, velho Só não reage no meu canal Tô zoando Pode reagir, gente Reage, eu gosto Eu não assisto, gente Porque não é porque eu não acho Tipo, ruim Canais de react Eu tô com vergonha Mano, agora o pior de todos Foi o casal O nome do canal deles É casalzinho Literalmente E eles viram aquele vídeo Que eu tô reclamando de casal, velho Só que até que a reação deles Foi de boa, velho Eles entenderam que o vídeo Foi piada Eles... Na thumbnail, tá? Ela quer um risal Não, mano, com vocês Eu quero Se quiser Chama lá Chama uma menina dele Mas assim, velho A reação foi de boa, velho Tipo, uau Incrível Só que na hora que eu vi isso Eu fiquei me desespero Gente, eu falei Caralho, caralho Tá vendo o vídeo Que eu tô xingando casal Mano, eles vão me xingar Pra um caralho Mas não, foi suave Mas assim, velho Eu fico com vergonha De todo modo, tá ligado? Não importa se os caras falam Se os caras falam mal Se fica com cara de O resto, o vídeo inteiro Eu fico com vergonha Eu vejo isso, tipo, somente Eu fico pulando o vídeo Bem acelerado Porque eu fico com vergonha, tá ligado? É meu vídeo Eu não consigo ver os meus vídeos Ative, velho Eu não consigo, tá? Que eu passo muita vergonha na internet Tem coisa que eu faço Que eu falo Caralho, eu passo muita vergonha Eu não tenho arrependimento De nenhum vídeo, na verdade Mas é que eu tô vergonha De mim mesmo, eu não sei Seria loucura Ou amor próprio Eu gosto, mas eu tô vergonha Eu não sei que caralho Eu sinto, velho Eu sou esquisitinha, é isso Mano, mas aproveitando esse tema Assim, eu pensei Cara, eu vou comentar aqui Sobre os canais de react O que eu acho sobre eles Eu não acho nada Tô zoando Tem os canais de react Que eu acompanho Na verdade Tem o da Kelly Kelly e Laura Sem falar Kelly e Laura Eu gosto do canal deles da hora Porque assim Eu gosto de ver a reação deles Porque eu gosto deles, entendeu? Porque eu conheço eles Eu conheço eles Um canal, né? Assim, conteúdo deles Eu não conheço eles na vida real Tipo, eles não são meu vizinho Não é isso que eu quis dizer Mas eu sei inteiro Eu acho eles da hora Então eu gosto de ver a reação deles Porque eu sei quem são eles Também tem o canal O Janela da Rua Eu acho que esses são Os únicos dois que eu assisto Assisto assim De vez em quando Assim, umas duas vezes por ano Que é o Janela da Rua Porque tem vários Tipo assim Eles juntam um monte de idosos Agora não juntaram mais Porque Mas junta criança Junta adolescente E coloca ele reagindo Aquilo é reação, velho Eu quero deixar bem claro Que é aquilo Esses dois canais que eu citei Eles têm reação Tô usando esse exemplo A princípio Eles têm reação Eles têm expressão No rosto deles Eles não forçam muita reação Também Porque eu vou falar Sob isso já já também Eles reagem Dá pra perceber Eles falam Caramba Eles riem Em momentos engraçados Fazem careta Fazem comentários Por cima daquela parte do vídeo Reação Entendeu? Aquele meme lá Tá ligado? Reação É literalmente isso Reação Agora a gente vai entrar No submundo de reações E também não tem problema Tipo a gente ver Gente reagindo em live Tá ligado? Sei lá Foda-se Bluba Tá em uma live E tá reagindo a um vídeo específico E tem alguns vídeos de cores Que lançam no YouTube dele Tá ligado? No problem No problem Hi I speak English Agora tem canal de react Que me irrita muito Porque o cara Fica o vídeo inteiro Com cara de cu Eu não tô zoando Não vou citar nomes Né? Porque eu não quero Levar strike Mas assim Cara Fica só olhando Pra tela Com cara de tacho Assim Literalmente Um grande Enorme E grosso tacho Não tem nenhum tipo De reação Não tem reação Nenhuma Nem o metaforano Consegue analisar As minúsculas reações Dessas pessoas O vídeo inteiro Faz dois comentários Tipo Dá uma risadinha E fica com cara de Tipo Não tô entendendo Nada nesse vídeo Mas vou fingir Que tô entendendo Porque tem muitas idiotas Que me assistem Mesmo sabendo Que eu não possuo Nenhum tipo de reação Mesmo sabendo Que eu sou um caralho De uma estátua Porque eu não sei reagir Tipo Ninguém tá obrigando Ele reagir também Por exemplo Quando eu tô assistindo Um vídeo aqui sozinha Em casa eu não reajo Fico com cara de Pum Também Às vezes dou ansiedadinhas Falo sozinha Porque eu sou meio esquizofrênica Eu tô falando sério Eu falo sozinha Às vezes do nada Mas tipo O canal dele é de reação Eu também não tô falando Pra ele forçar reação Que ele não tem Mas pelo menos Ele pode falar O que ele pensa Sabe Tipo Caramba Eu achei isso 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 Aquilo Verdade Eu concordo Com esse ponto Mas não Fico com cara de Pum Desculpa Falar esses palavreados Mas é isso E o pior Que tem muita gente Que assiste isso De outros canais É o oposto disso Força a reação Demais Tá ligado E eu entendo Porque tem várias Visualizações Alguns desses canais Eu entendo Porque as pessoas Querem ver A reação de outras pessoas Tipo Eu gosto do Kelly Da Laura Eu quero ver Se eles gostaram Dessa música Que eu gosto Aí tá lá Eles reagem Numa música Beleza Mas repetindo Tem canais Que não tem reação Então não tem como Você esperar Assim Caramba Eu quero ver Se esse canal Aqui Que é uma pessoa Que eu gosto Vai gostar Mas não dá pra saber Se ele gostou Porque o cara Não tem reação O cara Não tem micro Uma expressão O vídeo inteiro Do cara É só olhando Pra tela Que nem uma estátua Mas é isso Cara Eu só vim aqui Desabafar sobre isso Se algum canal Que mulher Que estiver vendo Esse vídeo Aqui Tamo junto Não tem problema Gente Pode reagir meus vídeos Não tem problema Eu só tô aqui Pra falar Que eu tenho vergonha É que eu tenho vergonha Pra fazer Eu tenho vergonha Porque eu fico Toda Toda boiolinha Fico toda gímida Porque eu não sei Como a pessoa Vai reagir meus vídeos Mas como eu falo Não tem nenhum problema Então é isso Tamo junto Gente E pode acabar O vídeo logo Pode finalizar o vídeo Ai meus amigos Caraca Mano Essa me surpreendeu Agora a gente Apareceu no vídeo Nossa senhora Meu Deus Deu muita vergonha mesmo Mano Eu falei assim Mano Caraca Apareceu dois canais Falei Mano Acho que não vai aparecer A gente Eu não sei Nossa Muita vergonha Não acabou a Thammy E o foda da Thammy A Thammy Ai que vergonha A Thammy Que até hoje Vocês já tinham comentado No vídeo Lá Ai gente Eu sou muito envergonhada Agora sinceramente Mas o vídeo Que a gente reagiu Que ela fala dos canais Eu achei tranquilo Sim é tranquilo Uma zoeira total Eu não sei Eu achei que teve outro vídeo Que a gente reagiu dela Mas eu não me recordo Foi o do Boco no Pico Também Sério? Foi do Boco no Pico Eu acho que foi o primeiro Que a galera tava pedindo Pra gente estar reagindo Entendi Mas eu sempre achei de boa E eu acho muito da hora Quando eu encontro Quando a gente reage A um canal de alguma menina Também Porque eu me identifico Sabe? É muito da hora Mas eu acho da hora O canal dela Que ela é bem engraçada Eu acho ela engraçada também Solta umas coisas também Engraçadas Isso aqui tipo É da hora E eu entendo É muito da hora Sim sim Eu também gosto bastante A gente falou No vídeo anterior dela Que a gente tinha curtido muito O canal dela E tal Verdade E nossa gente Não sei mais o que falar E o bom que ela não dá strike Tomara né Ela não dá strike E nossa Quando ela cita alguns canais De react mesmo Que nem eu falo pro David Eu acho que a gente tem que fazer Assim O que a gente gosta Às vezes talvez a pessoa Criar algum canal de react Porque vai Sei lá Tipo Ah não Eu vou fazer isso E isso vai dar certo Verdade Só que às vezes Tipo Não adianta você Criar um canal E não fazer o que você gosta Tem que fazer o que você gosta Porque Senão tipo Eu sempre falo isso também As pessoas percebem Quando Tá forçado Quando você não gostou do vídeo Por mais que no final do vídeo Você elogie o vídeo E tal As pessoas vão perceber Ainda mais quem acompanha o canal Sabe Tipo Vão perceber mesmo Quando você gosta do vídeo Quando você não gosta Enfim E quando você tá fazendo aquilo Por obrigação Ou por diversão Entendeu Verdade Que nem a gente A gente gosta de fazer react E a gente gosta de fazer vlog Então são duas coisas Que tipo A gente gosta Tipo Que deu certo Pra gente mesmo Verdade E a gente gosta Gosta muito Então não é uma coisa Que a gente tá aqui parado Tipo Só né Tipo Ah vamos fazer por fazer Graças a Deus É uma coisa que a gente gosta Então Isso é muito bom Porque é uma coisa Que a gente sempre tá lembrando Exatamente E aí a gente sempre vai Trazendo os vídeos Com vontade Pra vocês Atendendo os pedidos De vocês É muito da hora É isso Adorei esse vídeo Comenta o que vocês acharam Desses vídeos É muito engraçado Casalzinho apareceu Ai eu nem acredito Ai meu Deus Bom é isso aí Comenta pra gente o que vocês acharam Se você não conhece o canal dela Se inscreva A gente sempre deixa aqui A gente sempre deixa o link Na descrição do vídeo Beleza E é isso aí Meus amigos Se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigado Para o salário E se inscreve no seu vídeo Tamo junto Então até o próximo vídeo Tchau Tchau